Olá gente, nesse momento estamos ao vivo no canal YouTube Cara a Cara com Queco pra todo o Brasil, diretamente distância a Sergipe, do campo aqui do batalhão onde estamos aqui com o atleta Robigol, centroavante do Real Lagoas que hoje foi um jogo muito difícil, valia a classificação Robigol, qual a lição que vocês tiram do jogo de hoje? Classificação difícil, replacar 1x0 como é que o Gabigol viu esse grande jogo hoje? Bom dia Queco, é uma satisfação participar aqui do Cara a Cara com Queco a lição é que nem sempre o time melhor se destaca e hoje foi um jogo duro, a gente precisava ganhar de toda maneira se classificamos com um gol 1x0 mas é o bastante, a gente se classificou, agora é outra etapa é outro jogo, é outra fase e estamos focados aí pra poder ser campeão Falou aqui, o centroavante Robigol do Real Lagoas ao vivo, diretamente do campo do batalhão Estância Sergipe pra todo o Brasil Obrigado Robigol Por nada, valeu Queco Valeu, um abraço